Tem deus aqui e eles estão abertos aqui na frente Estão abertos aqui 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 Foi mal, mano. Foi mal. Foi mal. Você tem faixa aí? Tem ferrido aí? Eu te dou a minha. Tem faixa aí, irmão? Foi mal. Eu vou fazer o paquete, galera. Eu não sou ninguém também, não, né? E é isso aí, galera. São Luís do Maranhão. O pessoal usa equipamento de ponta aí, as Neptune da Rossi. Fosse presente aí nas maiores operações pelo Brasil. E é isso aí, galera. Estamos aqui, o Operação Serpente. A galera aqui, ó. Vinição aí, os irmãos da organização. Estamos aí, ó. Onde é? São Luís. São Luís, a galera de São Luís aí, ó. Pronto. Ó os fotógrafos. E aí, galera, tudo bom? É a fuzileira, gente. A fuzileira voltou. Cadê o rifle? Mostra ele. Ó, brabo. SSG10 da Novriti. Portado pela Rossi. Emprestado pela Jéssica. Emprestado pela nossa amiga Jéssica. Aí, ó. Vamos lá. Que a bala vai comer. E é isso aí, rapaziada. Fuzileira Sniper. Estou aqui utilizando o meu SSG10 da Novriti. Importado pela Rossi. Em São Luís, no Maranhão. Presente aqui na Operação Serpente. A primeira grande operação do Airsoft Maranhense. Contando aí com operadores do Brasil inteiro. Massa, enrolação. Fica aí com um pouquinho do que rolou. Minutos antes aí para começar a missão. Essa aguilha aqui, eu ganhei ela do César. Que é lá de Portugal. Ele me deu ela desse jeito aqui. Já estava assim e tal. Ela é a do Kick Mustang. Na verdade, é um outro fabricante. Chama Stalker. Mas é o mesmo estilo, sabe? Tipo de produção. Bem legal. As missões aí já foram passadas para o nosso comandante. E bora lá. Prepara que a bala vai comer. Eles vão querer dar a volta. Eles vão querer dar a volta por aqui. Isso aí é o que? Claro. Ei, pego o que? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tô? 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 Vamos lá. 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 Tá tirando, tá tirando. Então. Ó, aqui acabou pela Inés. Calma aí. Tem que ver isso. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai avançando em cima, em cima, em cima, em cima. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá na árvore. Tá na árvore. Tá na árvore. Tá na árvore. Eu, né? Tá na árvore. Tá na árvore. Tá na árvore. Ele tá limpo, viu? Aí parece que ele tá limpo. Tá limpo aí, ó. Acertei ele. Tá limpo. Tem que teres aqui, existe uma alheada. Tá aqui na rua. Tô vendo, tô vendo. Tem que ter azulado. Tô vendo? 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 Tem faixa aí, irmão. Cobrar, vai fazer um pouquinho, galera. Tô vendo? Oi. Tenho. Tenho. Tem alguém que se третian. Tô vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar os caras tudo pelas costas lá, ficou aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.